Fábio Trad, participando dessa noite em homenagem ao Dimas Braga, 35 anos, e sendo reverenciado por ele. É uma festa que celebra o bom jornalismo. Dimas é conceituado, querido por todos nós, jornalista respeitado. E a gente celebra, nesses 35 anos de jornalismo, o valor da liberdade de imprensa, o valor que assegura a todos os jornalistas o direito de exercerem a sua profissão com dignidade, sem serem agredidos, sem serem molestados, sem serem perturbados pelos agentes políticos. Por isso, essa é uma festa, de certa forma, que tem um alto significado político. Parabéns a todos os jornalistas e parabéns ao Dimas Braga.